Assistente, por que você está fazendo isso? Olha, eu estou fazendo o seguinte, o meu gás secou, né? Aí eu fiz um foguinho de lenha ali fora. Aí o que é que eu faço? Antigamente, faz muito tempo, quando eu cozinhava lenha e não a gás, eu vestia a panela com a sacola plástica. Eu passava um óleo aqui, e aí colocava a sacola plástica e botava no fogo. Quando eu terminava de cozinhar, eu puxava a sacola plástica, e aí eu via que não tinha queimado a panela, não tinha empretado. Só que hoje, hoje eu aderi isso aqui, ó, o filme. Tá vendo? Esse plástico filme aqui. Atualizou. É, hoje eu estou atualizada, né? Hoje eu tenho o plástico filme. Aí eu faço isso aqui, ó. Aí depois eu vou vestir essa panela toda de plástico filme. Aqui, ó. É claro que você vai gastar um pouquinho, né? Porque cada panela que você colocar no fogo, né, você tem que colocar um plástico filme, né? Porque isso aqui, é claro, está muito caro, né? Mas vale a pena. Vale a pena. Ela não quer, ela não quer segurar. Mas não queima mesmo, assistente? Não, ela não queima. Você vai fazer o teste agora, ela vai botar no fogo. É, ela não queima. A panela sai ilesa. Agora, gente, tem uma coisa que eu estou achando aqui, que ela não quer pegar o plástico filme, porque essa panela, ela é... Onde é aderente. Onde é aderente. Ou seja, ela é com essa tinta por fora. Já no alumínio, sem, não é sem pintura nenhuma, ele pega legal. Entendeu? Mas aí, o que eu vou fazer? Vou ver se consigo aqui, só para mostrar para vocês. É claro que ela não pegou tão bem, por causa do antideirante da panela, a pintura. Eu vou colocar água e vou colocar no fogo. Aí, mais tarde, aí depois, a gente vê, ó. Pronto, vamos levar lá. Pode botar assistente. É, porque também choveu muito em cima dele, ele está despedaçando. Pronto. Não tem cobertura aqui. Depois eu volto a mostrar, tá? Acende fogo aí, daqui a pouco voltamos. Vê, gente, ó. Reacendeu o fogo. Tá vendo? E aqui, está a panela com o papel filme. Vê, atirei. E aí, agora, virando. Agora, vamos ver. Ó, virando. Bora ver até que ponto queimou. Ó. Tá vendo? Não, não é? Não é que funciona mesmo? Vocês viram como é que eu botei? E aí, mostra o papel filme mais para baixo. Ó. Mais para baixo aqui, que não está vendo. Aí, ó. Ó, papel filme. Ficou tudo no papel filme, ó. No pretume. E, ó, a panela. E esses que ficou, né? Ainda foi mais fácil de tirar. Rapidinho sai. Aí, agora, a gente vai botar outro aqui, ó. Mostra a panela. Tá vendo? Já preparei outro aqui, já. No papel filme. Vai ser essa. Aí, depois, a gente mostra. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau.